Olá Renato, sou o Daniel e vou começar a verificação do seu exercício E5 no curso de MS Project. Então, vou abrir seu arquivo aqui e recebemos um aviso sobre se eu quero reestabelecer os links. Ele fala que contém links e se eu quero reestabelecê-los. Então, esse aviso já deve ter sido comentado com você e é muito provavelmente avisando sobre as ramoques que você fez no decorrer do curso e os links que foram utilizados para fazê-la. Então, ele pergunta se eu quero reestabelecer esses links. E aí, nesse primeiro momento, eu não quero. Aqui é sobre o pool de recursos e aí pela primeira vez no nosso curso temos dois arquivos para verificar. Apesar de serem arquivos do mesmo projeto, são dois arquivos diferentes. E aí temos o pool e temos o arquivo propriamente dito. Então, eu vou abrir ele, mas não vou abrir agora. Então, não vou abrir esse arquivo. Então, nesse exercício, começamos a falar sobre recursos. Começamos a inserir no project esses recursos, suas quantidades, características e, assim, suas limitações. E, com certeza, deve ter aparecido alguns problemas no seu cronograma, conforme você planejou anteriormente. Por conta dessas limitações que você inseriu nesse momento desses recursos. Então, você começa a ter um outro cronograma devido a essas limitações. Então, temos aqui o teu cronograma que foi feito no E4 como o mais cedo possível, o mais rápido possível, tendo-se todo o dinheiro do mundo, todos os recursos do mundo, tudo disponível. Provavelmente, alguma coisa que mudou depois que você colocou os recursos, alocou os recursos nas atividades e viu as suas limitações. E, provavelmente, aqui também já deve ter mudado também pelo uso dos calendários. Então, eu vou começar, vou abrir, neste momento, o teu pool. E, aí, eu tenho, aparecem essas três opções quando eu vou abrir o teu pool de recursos. A primeira opção fala se eu posso abrir como somente leitura, pool head only. A segunda opção, eu posso abrir como leitura escrito. Ou seja, as alterações são salvas, posso gravar. E, a terceira opção, todos os projetos, esse pool, são abertos num arquivo master, master project file. Então, eu vou abrir, nesse primeiro momento, apenas como leitura. Então, eu vou dar ok. Aparece um aviso aqui. Fala que na atividade 192. Termino do projeto. Então, ele fala que dá as opções. Fala que dá as opções. O type constant, do sucessor dela. Ué, se o termino do projeto tem sucessor, pdcessor, tudo bem. Mas, tem alguma coisa depois do termino do projeto? Então, tá estranho. Remover o link. Então, ele dá essas opções aqui. Então, tá, eu dou ok. Ele abriu o pool. Mas, agora... Deixa eu voltar aqui. Eu vou ver uma coisa também. Então, você tá no recurso do pool do E5. O pool toma precedência, ok. O teu pool tá sendo compartilhado apenas com o E5. Ok também. E aí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Atividade, tá. Termino do projeto. 192, então, é termino do projeto. Não tem sucessora. Ele falou alguma coisa da sucessora 192. E aí, eu já vejo um erro grave aqui. Se o termino do projeto é uma ramoque, marco sim. Início do projeto é esse termino também. Você botou de verde. Ok. Mas, é... Se início e término do projeto são ramoques, eu não sei os outros. Mas, se início e término do projeto são ramoques, então, o tipo da atividade não pode ser de duração fixa. Tem que ser de unidades fixas. Então, provavelmente, aquele erro lá, aquele avisa é por causa disso. Então, provavelmente, se eu não fez sua ramoque direito, aquele link deve ter algo errado. Pelo menos, não com o intuito de ser uma ramoque. Então, o tipo de atividade é de unidades fixas, tanto no início quanto no término do projeto. Então, isso já é um erro, já está uma pendência dos exercícios anteriores. Então, já fica aí, para você, essa pendência. Você já pode começar anotando o número 48 da sua sequência de controle. Então, já resolvemos aquele problema, daquele aviso que ele nos mostra lá do... Quando eu abro o teu pool de recursos. Então, voltando para o teu pool, vou começar a olhar o passo 8, criação de pool de recursos. Então, você botou o aluguel de meio computador, consultoria, formador, ok. Botou o material. Fiz até um projeto com uma dificuldade um pouco... Dificuldade boa, né? Botou o material, botou vários tipos de recursos. E depois, você vai inserir os recursos do tipo financeiro. Caso você não tenha reparado, só tem recursos do tipo trabalho e material aqui. Mas, uma coisa importante que eu não vi. É que você não fez o dicionário do seu recurso. Nós temos o dicionário da EAP. Temos o dicionário do recurso. Depois, nós vamos ver o dicionário da alocação do recurso. E você não fez em nenhum. Ou seja, é você dizer documentar no project esses recursos e dar a definição deles, onde eles vão ser utilizados, quais são as premissas de utilização, restrições. Enfim, tudo aquilo que já foi visto ao longo do curso. Então, você não tem nenhum. Inclusive, quando a gente escreve alguma coisa aqui... O dicionário do recurso aparece no campo indicators é uma indicação, um item gráfico nos dizendo que você colocou aquilo ou que aconteceu alguma coisa. Por exemplo, aqui, ele fala que os recursos estão super alocados. Então, você já não nivelou os recursos. Também já é uma outra pendência. E aí, nós vamos ver ao longo da correção. A consultoria especializada, eu vejo que você botou o tipo de recurso como work, e aí botou o custo dela de R$ 1.200 ao dia. E aí, não tem problema nenhum com você fazer assim. Mas você pode entender também consultoria especializada como sendo do tipo um material, um consumível. Embora sejam pessoas que estejam trabalhando, eu concordo com você, você pode colocar com o material. Estou apenas dando um outro modo de fazer. Por que com o material? Porque como ela tem um custo por dia, ela passa a ser, talvez, entendível como um recurso utilizável. E aí, você colocando R$ 1.200, quando você alocar ela, você consegue dizer se é aquele valor por dia, por mês. Enfim, você consegue dar essa informação quando você aloca ela igual ao aluguel do microcomputador. E aqui, você também criou o imposto do tipo custo aqui, ok? Depois, ainda vai faltar os próximos exercícios, vamos criar recursos do tipo budget, mas isso fica mais para frente. Então, aqui, o custo por utilização, você entendeu, colocou um aqui, ok? A forma de rateio é como você resolve pagar, ou seja, se você paga tudo no início, se você rateia esse pagamento, ou seja, paga todo mês um percentual, uma parte do valor total, ou se você paga tudo no final. Então, é interessante, por exemplo, geralmente material, é tudo pago no início, né? Você paga, eles entregam. Mas nada impede também de você ratear, pagar em várias vezes. E temos também o calendário desse recurso. E aí, é interessante uma observação aqui, que esse calendário, às vezes, ele pode dar conflito com a atividade. Então, nós temos o calendário do recurso, você colocou o standard, e temos o calendário das atividades, que você já deve ter preenchido. Tô vendo que tá faltando o campo outline code aqui. Não, tá aqui, outline code 10, org, tá aqui. E você definiu como 1.1, ok, setor de compras, ok. Então, pra não ficar muito perdido, eu vou ver a sua tabela. Dei indicators, name, time, aí você colocou fora de ordem, por isso que eu fiquei perdido. Material label, ok, outline code 10, tenho 9 habilidades. Unidades, grupo, unidades, standard, cond, centro de custo, tá. Aparentemente, estão todos aqui, só que você acabou mudando a ordem deles. E aí, por isso, que fiquei meio perdido. Mas aí tá, tá com 10, tem inclusive 9 habilidades. Aqui, ó. Então, essa parte do pool tá ok. Eu já vi aqui o compartilhamento de recursos. Essa parte aqui é importante, pra quando você for fazer o E6, E7, E8, você não ter o seu pool compartilhado com vários arquivos, e aí ter o problema de superlocação dos seus recursos. Então, você pode sempre clicar no link, se tiver mais, se você tiver compartilhando com mais arquivos, e aí você quebra esse link, tá. Então, ok. E aí, eu vou fechar o seu pool e voltar pro seu arquivo. Bem, voltando pro seu arquivo, eu vou ver o seu passo 8. Vou te ensinar uma coisa aqui agora. Tô vendo que você tem esse passo 8. Eu acho que você não tem mais... Acho que você não tem mais outros que você fez erradamente. Ou sem querer. Tá. Bem, não sei se o seu outro tutor já falou, mas você pode... E no Organizer, pra tirar passos que você tenha feito sem querer, ou tenha errado em algum momento, ou não esteve mais funcionando. Então, você indo em outras visões, ou tabelas, ou tabelas, mais tabelas, você tem esse botão Organizer. E aí, ele divide em Task e Resource. O Projects divide em visões, tabelas, inclusive os campos são divididos, do tipo atividade, do tipo recurso. Inclusive, temos até dois campos. O campo Type, e o campo Time em Recursos, em Atividade é uma coisa, e em Recursos é outra. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, dependendo de qual visão, qual parte do projeto que você está usando, os campos têm outros significados. O Type no Resource é só aquele, se é do tipo custo, work, ou material. E, na atividade, eu agora não lembro, mas acredito, seja alguma coisa, alguma coisa em relação à atividade, eu vou ver aqui depois. bem, e aí, você vem aqui, então, o que você criou foi um campo, e aí, a gente vai ver aqui, o global está no seu project, no seu computador, e, do outro lado, é o que está no arquivo aberto. e aí, no caso, deixa eu ver, tables, não, visões, aqui, e aí, temos esse passo 8 aqui, sem nome, né, só escrito passo 8, provavelmente você se enganou quando você fez. e aí, eu posso selecionar ele, e deletar. E aí, acabou o problema, e não vai aparecer mais ali, na minha visão. Só ver uma coisa aqui. aqui, tipo atividade é type, então, o type, para o tipo atividade, esse ele é, fixed duration, fixed units, e fixed work. Então, esse é o campo tipo type, para campo do tipo atividade. E type, para o campo do tipo resource, você está vendo, tem uma linha, bem fraquinha aqui, para você reparar, ela, é o que, separa. Daqui para baixo, são, é, visões, modos, do tipo, recurso. Daqui para cima, do tipo task. E aí, o campo time, para o recurso, é, se é, do tipo work material, ou custo. Então, voltando lá, seu passo 8, é, unidades alocadas, geralmente, ele aparecia aqui, com sim, ou não, mas, provavelmente, como eu não estou, seu pool de recursos, aberto, não aparece. Mas, às vezes, ele também não aparece, com ele aberto. Vou abrir seu pool de recursos, selecionar a segunda opção. E, não apareceu nada aqui também. Às vezes, isso acontece, a intermitência do project. Como também, tirar este asterisco, estas visões com asterisco daqui. O doutor, eu deve ter te falado isso, mas não custa nada lembrar. Então, aqui, e aí, eu marco, desmarco a opção, show menu, dou ok, e aplico. Mas, às vezes, ele continua. Se você tentar mais uma, ou outra vez, vai, vai, perfei sem querer ali. você vai conseguir. Mas, ele acaba voltando depois. Então, nem adianta, perder muito tempo com isso. Deixa eu marcar, ok. Vou aplicar o outro aqui. Eu passo 5. Tá. Ó, agora saiu. Mas, se eu for no passo de novo, já voltou. Então, uma coisa que não vale a pena ficar, eu passo 8 aqui, que eu tinha deletado, voltou também. Mas, enfim. Então, esse assignment units, como não aparece, é o recurso alocado, eu vou inserir um novo campo aqui. Ressource Names. E aí, eu vejo, consigo ver, os recursos que você alocou, nas atividades. Então, de cara, vejo que você alocou, o recurso em todas, as atividades. Então, ok. Eu consigo marcar aqui também. E eu consigo também, por aqui, ver o recurso. Você colocou, consultoria especializada, uma unidade, e aí, ela dá este custo aqui. ela multiplica aquele valor, que você botou por um dia, multiplica pelo número de dias, e dá este valor. Tá. O aluguel do meu computador, onde é que você não botou aqui? tem um aluguel aqui. Eu botou o aluguel de betoneira, 1,170. Tá. E aí, eu vou aproveitar, vou falar do aluguel, e do aluguel do meu computador, que você não botou. Então, deixa eu ver aqui, é o aluguel de betoneira. O aluguel de betoneira, você botou o tipo work, botou 85, botou por dia. Tá. E aí, você disse que é como se fosse alguém trabalhando. conceitualmente, tá errado, deveria ser material. Alguém vai trabalhar com a betoneira. E provavelmente, você não usou o aluguel de microcomputador, e também não sei como é que você usou esse cimento, material elétrico aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra você. Cadê o aluguel de microcomputador? Deixa eu ver aqui. É, o estranho é que não está aparecendo no meu computador aqui. não tem esta opção. Aluguel de microcomputador. Extrai. bem, depois a gente tenta resolver esse problema, senão também não vou fazer a sua correção. mas aí, o que você faria? Você, deixa eu ver se eu consigo fazer a potência, ele é do tipo material. Então, vou botar um por dia. e aí, o que aconteceu? Eu botei o uso de uma telha por dia. Então, ele vai pegar aquele valor e vai multiplicar pelo número de dias. Por isso que dá esse valor absurdo. Porque, provavelmente, vai ser que quando botou o valor de telha, você já botou para aquela tua quantidade necessária e alocou na tua atividade. Então, é isso que você vai fazer com o seu aluguel de microcomputador. Porque, quando você tem o material, você não precisa dizer na hora quanto tempo você vai usar ou quanto tempo vai ser aquele aluguel. você define o recurso do tipo material e na hora que você for alocar você coloca isso. Inclusive, eu posso colocar um por mês. E aí, ele já dá o valor mais absurdo ainda. E, eu posso colocar dois por dia, enfim. E aí, eu vou remover deles agora. Senão, vai ficar um valor absurdo aqui. e vou mudar seu projeto. Então, era isso que eu queria mostrar. Fora isso, você também, não estou vendo o imposto. Você colocou o imposto aqui para HNS, ok? Você poderia ter botado em algumas das suas ramotes aqui. Mas, ok, você botou você botou ele aqui na outra tarefa, na outra atividade. Ok, sem problema. Bem, dito isso, anote, por favor, o número 15. Repetindo, número 15, mais o número da sua sequência de controle. Então, vamos para o próximo passo, passo 9, gerar o organograma. E aí, o passo 9 é apenas um passo simples, é para você ver os seus recursos a nível organizacional das suas habilidades. Bem, o que aparece como sem valor é porque não ficou preenchido, então, alguma coisa você deixou em branco. Então, vamos ver aqui o seu grupo, como é que você fez esse seu work. Então, você botou como outline code, e a mão botou como tipo de recurso. faltou aqui o type. Então, deixa eu ver a cor, tá, ok. E aí, deveria ser um passo assim. E esse sem valor é porque campos ficaram sem informações, né, e aí aparece esse novo alvo, sem valor. então, aí você deveria ter o nível organizacional, o outline code, e 10, e pelo tipo de recurso do seu pelo tipo de recurso no seu projeto. Então, ficaria uma visão detalhada do que você está gastando e qual diretoria, qual setor está utilizando aquele recurso. Então, essa visão ficou um pouco comprometida porque você não preencheu devidamente algumas coisas aqui. Desculpa pelo que aconteceu. E aí, eu abrindo agora o seu setor de recursos, ele já botou aqui setor de compras, especialidade 1, material, work, especialidade 3, MOP, mão de obra, mão de obra contratada, então ele já preencheu aqui. Provavelmente, a visão pode ter ficado, não deve ter preenchido pelo grupo que estava errado aqui. Então, essa era a visão que você deveria ter. E aí, você tem a visão por setor, por diretoria, o custo, o preço e o tipo de material que cada uma é responsável. Então, é um passo simples, vou voltar para o teu passo, vou ir para o teu próximo passo, 9 habilidades, e aí, provavelmente, tem alguma coisa que também não foi preenchida, ou alguma coisa que você não fez direito, vou verificar aqui. E aí, esse é um passo para ver o mesmo conceito, para ver as habilidades de cada um, mas apenas do tipo work. Então, mestre de obras e engenheiros está aqui sem, eu vou abrir o seu pool. Mestre de obras e engenheiros. então, você não preencheu mesmo a habilidade, por isso que está sem valor aqui. Então, se eu preencher aqui, vou botar qualquer um aqui, e aí, eu vou ter que salvar lá. E aí, eu não vou fazer isso porque vou ter que fechar, abrir de novo, deixa eu ver aqui, thread, ou então não vai, vou ter que criar uma outra cópia. Então, mas é por causa disso, você acabou não preenchendo esses dois campos aqui, se eu voltar, viu, não estão preenchidos. Então, fechar aqui e voltar. E aí, realmente, como você não preencheu, ficou uma visão um pouco comprometida. É uma visão que diz o tipo de recursos humanos que você tem e quais são as habilidades dele. É praticamente uma folha de pagamento para os seus recursos humanos. Então, há uma visão também bem interessante. Vou ver seu grupo. E, outline code, ok, e aqui temos um filtro. Vamos ver o filtro do tipo igual ao work. E aí, vem aqui o comentário novamente, é que é tipo, você está na parte de recursos, e aí o tipo é do work, material e custo. Se fosse em atividade, esse tipo seria fix duration, fix work, fix units. Então, prestar atenção também em qual setor você está trabalhando. Se no de recursos ou do de task. o project separa isso no seu... o próprio project separa esses modos dentro dele. Então, ok, também são passos simples. E aí, vamos para o próximo passo. Passo 10, matriz mais, matriz de responsabilidade. Então, interessante, você já botou aqui supervisão, o tipo de custo, você botou A, você botou Líder, que é a supervisão, ah, tá, a supervisão é a atividade, o pacote de trabalho. Então, a supervisão, você disse que a supervisão dentro do seu projeto, ela é Líder. Ok, você que disse. E aí, o engenheiro civil, ele é trabalhador, é eletricista também, enfim, você definiu a responsabilidade de cada um. E aqui, eu também, nada impede de você ter um recurso humano, ter mais responsabilidade, como despachante, ser trabalhador e ser apoio. Ok. Mestre de obras, líder e trabalhador. Ok. Em geral, o engenheiro, principalmente dentro da supervisão, e dentro também, ele costuma fazer vários papéis, ele geralmente, como ele está na supervisão, você colocou esse aqui na supervisão, ele pode estar em outras tarefas também, não estou vendo aqui, mas, você poderia ter, por exemplo, um engenheiro civil, que fosse líder, ele comanda, ou mestre de obras, ele vai lá, ele é líder, mas ele não trabalha mão de obra, especificamente, ele não vai a campo e põe a mão na massa. E aí, ele pode ser apoio também, e pode ser consultor também. Então, ele dá ideias, dá dicas no decorrer do projeto. mas, isso é apenas a matriz de responsabilidade é de acordo com o que você acha do seu projeto, não é só apenas uma informação a mais. E aí, do outro lado aqui, nessa aba, nós temos o org, o org, trabalho, trabalho regular, e o overtime, o org, que é o hora extra, trabalho, trabalho acima. E aí, você consegue ver detalhado que cada um está trabalhando e vai trabalhar dentro do seu projeto. E aí, por exemplo, você vê também quem está super alocado. Você tem 12 horas aqui, já aparece em vermelho, então, tem algum alguma coisa super alocada aqui, ou que não dá para fazer tudo naquele dia. Então, são informações que aparecem aqui. O curso está super alocado e aí, você tem essas informações. Uma outra coisa interessante também é o teu custo, tabela de custo. Então, você consegue ter uma tabela de custo diferente por cada recurso que você tem no seu projeto. Se eu abrir seu curso novamente, você vai ver por exemplo, armador. E aí, a parte de custo, eu consigo definir o valor dele aqui, desse padrão, overtaille por uso, você definiu o preço dele na tabela A. Ok. Aí, você poderia ter um armador que não fosse tão especializado assim. E aí, o preço padrão dele fosse diferenciado. você tem um tipo de armador tipo cê, de repente, ele não é tão especializado, mas ele trabalha o dia todo no fóu, pegando pesado, e se você não pagar bem, ele não quer fazer o trabalho. Então, apesar de ele não ser tão especializado, o trabalho dele é mais bruto, e sei lá, periculosidade, outras coisas, ele ganha um pouco a mais. E aí, enfim, você consegue definir tipos de tabelas de preço para o mesmo recurso que você tem. Então, vou cancelar aqui, fechar tudo. E aí, você consegue dentro dos que você dentro dos recursos que você tem, definir qual tabela você vai utilizar. Qual valor você vai utilizar. como você não fez isso para nenhum recurso, acaba não aparecendo aqui. Eu também dei mole, acabei não salvo, não, também não ia adiantar porque eu não ia poder salvar quando abri seu pool. Mas se você fizer lá, você consegue ter essa opção aqui para cada recurso que você tem. Então, eu passo 10, está ok. Vamos para o próximo passo, passo 11. mapa de material. Então, esse passo também é um passo simples. Como o próprio nome já diz, é para você conseguir localizar os materiais e a quantidade que você usa dentro do seu projeto. e aí você consegue o material elétrico, distribuir todas as cartas de luz, tem as informações aqui. Então, eu vou ver se você fez o filtro corretamente. está exibindo somente o tipo material. Ok. Nenhum grupo. Então, tudo certo. E aí, vamos para o próximo passo. Passo 12. Passo 12. Gerar o histograma. Apesar de não pedirmos nenhum filtro aqui, você pode botar um filtro e pedir para ele mostrar apenas recursos humanos, recursos tipo work. Por que que eu digo isso? Porque se você não definir, e mesmo que você defina também o project, ele considera o seguinte, você tem material infinito, ele não dá superlocação de material, não existe isso no project. E também não tem superlocação de recursos, você não tem um pool de dinheiro, você vai tirando dinheiro desse seu pool, então não existe superlocação de custo também. Então, no project, praticamente esse recurso só sai. você paga, 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 e no final dá um valor, você não consegue fazer a sua caixa de entrada com a sua caixa de saída detalhadamente no project. Então, histograma, só serve para os seus recursos tipo humanos. Então, você aqui, a parte gráfica, e com a marcação em vermelho e no ID também de caters, você consegue ver quais são os recursos pré-alocados, você tem essa visualização, no campo recursos também, você consegue ver next over allocation, ele mostra a próxima superlocação, e aí você passa a ter que nivelar esses recursos, e aí nivelando esses recursos, seu projeto provavelmente vai demorar um pouco mais, já que você não tem gente para realizar aquelas atividades, aquelas tarefas, naquele prazo. E aí você nivela, ou você demora mais naquelas atividades, ou você contrata mais gente. e aí você contratando mais gente, por exemplo, nesse caso, você tem dois aqui, mas a maior parte do tempo você precisa de um, e depois um, 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 então uma vez ou outra eventualmente você precisa de mais um. No geral é um o tempo todo. Então vale a pena você nivelar e deixar pra de repente terça-feira o cara fazer em outro dia, do que você contratar mais uma pessoa e pagar um mês inteiro pra ela e ela trabalhar apenas um dia na semana. o ajudante você tem dois e ele trabalha esse tempo aqui e depois não trabalha mais trabalha aqui também next e aparece aqui e em um determinado momento está com dois tempo todo um em um determinado momento um dia na semana você precisa de seis aqui também seis e o resto do dois um e o cara fica de bob esse tempo todo aqui enfim eu ficava uma coisa se você fazer essa análise você vai ver se você precisa chamar mais gente ou se você vai nivelar esse recurso e empurrar e aí você tem as opções de nivelamento que a gente pede para você configurar não é essa configuração que aparece aqui porque esse project está com default dele sem mudança então você fez as configurações aqui marcou as opções você jogou aqui a hora por hora mesmo tem outras configurações aqui e aí com essas configurações você vai nivelar o seu recurso e você escolhe recurso e manda nivelar ou você manda nivelar todo mundo e aí você faz isso no seu projeto para no próximo a gente já não ter esse problema de super locação ok dito isso anote mais um número da sua sequência o número 93 repetindo 93 então vamos para o próximo passo passo 13 então já vi que você já fez corretamente vou botar aqui pedreiro ok e aí no teu pedreiro aqui era para eu ver aonde ele está sendo alocado e aí provavelmente você botou pedreiro mas acabou não usando vou botar aqui você viu que eu sei que isso está usado e até que nada aí aqui passa e aí você consegue ver aonde por quanto tempo e quando ele está sendo utilizado então mês de junho dia 17 até os outros dias ele está em desenvolver o projeto civil 15 dias depois ele passa para cálculos estrutural depois envolve cálculo lista e depois aparentemente não está mais nada então é um passo simples também opa botou o filtro certo então ok e aí vamos para o próximo passo passo 14 apresentar um sumo você trocou aqui o nome atividade meu recurso você botou aqui em azul ok não estou vendo as marcas aqui deixa eu ver não estou vendo as marcas aqui não tem início final do projeto e aí as marcas deveriam estar em laranja ainda estou vendo nenhuma aqui e aí você botou concretar aqui pessoal ok botou suprimento botou um lag ok então foi o objetivo foi alcançado e aí vamos para o próximo passo 14h nos recursos tá então primeira coisa já vi que está faltando coisa aqui nesse passo vou olhar só a tabela então temos id indicators name type ok então ele botou todos os campos vamos ver aqui hotline code 9 is greater than 0 e aí aqui nesse filtro o hotline code não deveria ser greater than 0 você poderia botar igual não é igual a vazio ou seja todos aqueles que estão preenchidos então novamente hotline code que não seja igual a vazio eu vou aplicar aparentemente não vinha uma mudança mas fica para você saber como usar o filtro é o grupo hotline code 9 ok e aí esse também sem valor é provavelmente daquilo de habilidades que não foi preenchida né inclusive já mostrei isso lá nos outros passos e aí fica um pouquinho comprometido aí você tem que ajustar isso em casa e aí aqui você não colocou o que a gente pede então não é o work é pick units percentual de alocação percentual de alocação tá faltando aqui não tá achando aqui percentual de alocação unit e aí cada um tem uma cor aqui eu não lembro de cabeça agora a cor de cada um mas deve ser algo assim que a gente pede Aí você tem as informações de quantas unidades, superlocação, percentual alocado, e você vê por exemplo, deixa eu ver aqui, então em algumas consultoras especializadas tem 5% de alocação, até porque acho que não dá mais que 100%, até porque está super alocado. Em 1 a 3 ele vai dar um percentual diferente, aqui por exemplo o dinheiro civil está 100%, não aparecem mais outras informações aqui, a ciência ainda depende de quando ele está sendo utilizado, mas aí você tem as informações, por exemplo, você tem um percentual de 7%, 13%, 7%, você consegue ver essas informações aqui no seu projeto. E dito isso, chegamos ao fim dessa nossa correção, até durou bastante tempo, e aí eu vou te dar o seu último número, o número 99 da sua sequência de controle, e aí você sabe que você tem que colocar o seu número lá no número, na sequência de controle do exercício. então caso você tenha tido dúvidas, tem ficado alguma coisa remanescente, alguma coisa que você ainda não tenha entendido, poste um mudo para a gente sanar elas. Então, até a próxima, tchau tchau.